Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois do elenco da série Os Guerreiros Wasabi. Essa série foi originalmente exibida entre 2011 e 2015, num total de 84 episódios distribuídos em 4 temporadas. Já deixe seu like pra me ajudar na divulgação desse vídeo e me incentivar a produzir mais conteúdos como esse. E ao final, deixe o seu comentário sobre o que você achou das mudanças e sugestões para os próximos vídeos. Fique agora com o antes e o depois de Os Guerreiros Wasabi. Do you know when I can quit? There's no place I'd rather be. Quando I'm found that black girl, why can't you leave the world? There's just another day that keeps me breathing. Heaven and I've blown down the way, I'll just shut it all. There's something white, so I'll never realize that I'm gay. Então pessoal, chegamos ao fim Se vocês gostaram, clique em gostei Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos E de se inscrever nesse canal se você ainda não estiver inscrito Muito obrigado por ter me assistido e até a próxima, tchau! Tchau!